Bom dia, galera. Eu vou falar sobre a polêmica da Coca-Cola em uma perspectiva sociológica, vamos dizer assim, filosófica. Eu, na minha modesta opinião, eu não gosto de Coca-Cola, de refrigerante nenhum, mas partindo do princípio que eu gostasse de tomar Coca-Cola, ter uma foto da Anitta, do Luan Santana ou do Pablo Vittar, não me impingiria de tomar Coca-Cola. Não gosto das músicas deles, pelo contrário, não suporto nem ouvir as músicas deles. E não tem nada contra, por exemplo, o Pablo Vittar ser homossexual, que cada um sabe da sua vida. Apenas não gosto dele como cantor e não gosto do estilo musical dele. Mas as pessoas tendem a promover polêmica por coisas à toa. Se a pessoa gosta de Coca-Cola e não toma Coca-Cola porque tem uma foto do Pablo Vittar nela, faça-me um favor. Esse conservadorismo do Brasil está matando esse radicalismo, gente. Faça-me um favor. Você não pode deixar de consumir uma coisa que você gosta. No meu caso, eu posso falar que eu não gosto de Coca-Cola. Nunca vou consumir Coca-Cola na minha vida. Eu posso falar que... Eu não iria me privar de consumir um produto que eu gostasse por conta da imagem que está nesse produto. Isso é... E tão pouco dizer que eu não gosto das músicas do Pablo Vittar é um preconceito. Tanto é que eu já disse, eu não tenho nada contra a condição dele de homossexual. Ele se sente feliz sendo homossexual? Bom pra ele. Não tem esse preconceito, não. A própria questão da Bíblia que esses fanáticos, esses... esses caras ficam falando, Jesus Cristo dizia, é mais seu próximo, não o pecado do seu próximo. Na concepção religiosa, homossexualismo é pecado sim. Mas, você odiar uma pessoa, por ela gostar de pessoas do mesmo sexo, isso denota que você é um enrustido. Porque o heterossexual de verdade, ele jamais vai se preocupar com os desejos dos outros. Ele vai procurar, por exemplo, no caso de homens, procurar uma mulher que seja companheira, que ande na mesma missão, lado a lado com ele, independente de qualquer coisa. Ser parceira pro resto da vida, né? Parceira no sentido de amizade, parceira no sentido de complexidade, no sentido romântico, literalmente falando. e pouco se importa se fulano gosta de homem e se tem uma mulher que gosta de mulher. Ah, faça-me a favor, gente. Pra que fazer polêmica com pouca... com coisas tão pequenas? É isso que eu tinha que falar. Espero que o YouTube não restringe esse vídeo, porque esse vídeo não destina a propagar ódio. Pelo contrário, destina a alertar as pessoas a não odiarem umas às outras. E, no mais, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. E falou!